O que que foi que você me perguntou? Seu gosto, seu gosto Quantos que eu tinha falado? Aquele dia é duas Duas, uma Tá bom? Duas, só que é muita água Aí eu perco Eu tenho uma medida de água, entendeu? Se você passa a medida Que eu Se você passa a medida que eu sou acostumado Correto Será que é muita água? É muita Você tomar café até amanhã Olha o tolete De pó de café, pai Você não misturou, olha lá Não misturou Misturei sim, é que não quebrou O pó de café, pai, tem que colocar aqui dentro Não, rapaz É lógico que é Você tá ficando É lógico, o pó de café vem e depois você joga a água Você não coloca o pó dentro da água Você sabe quem é? O anésio O avô faz desse jeito Que você faz Ele joga o pó lá dentro, não joga aqui Ele joga o pó dentro do caldeirão, não joga aqui Eu jogo aqui Não, tem que ser dentro do caldeirão Que nem eu coloquei, dentro do caldeirão Olha como passa rápido O anésio me convidou No samba, ele mora no Braz É nova essa? Essa música é nova? Fomos, não encontramos ninguém Olha Maravilhão Maravilhão Maravilhão